Eu creio em Ti, ó meu Senhor, Eu creio em Ti, ó meu mestre, Creio em Ti, ó Deus de amor, Eu clamo a Ti, ó meu Senhor, Porque sou fraco e propenso a pecar. Por isso eu te peço, para sempre, Não me deixe, Senhor, eu fracassar. Eu te peço, para sempre, Não me deixe, Senhor, Eu clamo a Ti, ó meu Senhor, Porque sou fraco e propenso a pecar. Por isso eu te peço, para sempre, Não me deixe, Senhor, Eu fracassar. Não me deixe, Senhor, Eu fracassar. Não me deixe, Senhor, Eu fracassar. Vou contar estas verdades, Deus a mim se revelou, Transformou a minha vida, Como é crente o Seu amor. Com o poder que vem do alto, Jesus Cristo me selou, Quando estava lá no monte, A Ele orando com fervor. Hoje sou feliz, Cristo me salvou, Dou glória e aleluia, Porque és meu pretentor. Hoje sou feliz, Cristo me salvou, Dou glória e aleluia, Porque és meu pretentor. No caminho em que eu estava, Não sabia como andar, Hoje estou em Jesus Cristo, Para sempre lhe agradar. Se tristeza me perturba, Novamente vou orar, Quando saio deste monte, Sua paz em mim está. Hoje sou feliz, Cristo me salvou, Dou glória e aleluia, Porque és meu pretentor. Hoje sou feliz, Cristo me salvou, Dou glória e aleluia, Porque és meu pretentor. As vitórias que eu alcanço, É no monte da oração, Quando estou ajoelhado, Envolvido o coração, Suplicando e chorando, Tenho consolação, Quando saio deste monte, Tenho certo o perdão. Hoje sou feliz, Cristo me salvou, Dou glória e aleluia, Porque és meu pretentor. Hoje sou feliz, Cristo me salvou, Dou glória e aleluia, Porque és meu pretentor. Benignidade eterna, É a de Deus criador, Que escreveu nossos nomes, No céu a pátria de amor, Regozijemos-nos de coração, Cantemos-lhes glória, Ele por seu grande amor, Nos dará completa vitória, Que grande felicidade, Que grande felicidade, Nos preparou o bom Deus, Pois moraremos com Ele, Eternamente nos céus, A sua face veremos então, Que grande ventura, Os nossos olhos se deleitarão, Com tal formosura. Na esperança vivemos, Sempre pensando em Deus, Obedecendo a tudo, O que nos fala dos céus, Suas promessas se hão de cumprir, Deus é verdadeiro, No tempo certo dos céus, Descerá Jesus, O Cordeiro, Já deste mundo não somos, Dele Deus nos separou, Para a vida eterna, Ele nos predestinou, Seja bendito o nome de Deus, Por todo o sempre, É esse nome que nas provações, Protege o crente. Oh, foi por mim, Cristo meu mestre, Que tu quiseste ao mundo perder, Oh, foi por mim, Mestre querido, Que oprimido vieste sofrer, Tão pobrezinho, Tão pobrezinho, Sentindo o cansaço, Oh, quanto alejo, Seguir os teus passos, Pra não perder a divina promessa, Oh, dá-lhe mais pressa, Senhor, Pra chegar. Oh, dá-lhe mais. Ahitê A pm Imaculada fieste entregada Só foi por mim Eu reconheço Por isso venho, ó Senhor, te louvar Tão pobrezinho sentindo o cansaço Ó quanto almejo seguir os teus passos Pra não perder a divina promessa Oh, dai mais pressa, Senhor, pra chegar Oh, dai mais pressa, Senhor, pra chegar Deus enviou do céu Jesus o Salvador Afim que neste mundo remir o pecador E Cristo vou ouvir E pela fé andar E a glória eterna um dia Irei no céu gozar Avante eu vou Com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino de esplendor Sigo pela graça e fé A Jesus do Salvador Nada quero deste mundo Avante eu vou No dia do Senhor No dia do Senhor Os anjos tocarão A celestial trompeta Que todos ouvirão E descerá Jesus O nosso Redentor Em glória sobre as nuvens Cercado de esplendor Cercado de esplendor Avante eu vou Com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino de esplendor Sigo pela graça e fé A Jesus do Salvador Nada quero deste mundo Avante eu vou Em breve o Salvador Ao céu me levará Receberei a herança Que preparada está Avrão no céu verei Que saque encontrarei Jacó e os santos anjos Também contemplarei Avante eu vou Com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino de esplendor Sigo pela graça e fé A Jesus do Salvador Nada quero deste mundo Avante eu vou Sigo pela graça e fé Eu te peço, venhas me socorrer, pois as lutas é tão grande, eu já não posso viver. Com Tua mão poderosa, vem a minha vida sustentar, com Teu poder infinito, vem meu Senhor me ajudar. Pé com o joelho dobrado, vivo em coração. Dentro do meu coração, com Tua mão poderosa, vem a minha vida sustentar. Com Teu poder infinito, vem meu Senhor me ajudar. Um barco navegava. O vento estava forte, o barco embalava. Os servos de Cristo, renovam já cansados, estavam atribulados, com medo de uma frágil. Não tinham esperança, que houvesse bonança. O barco estava bravo. Na popa do barco Jesus a dormir, o barco estava a supermergir. Tramaram, o mestre vem nos atender. Com paixão tem de nós, não nos deixe sofrer. O mestre falando, pois repreendeu. O mar e o vento lhes obedeceu. Depois de tudo calmo, o barco se firmou. Ficaram admirados e cheios de temor. E homem é este que ordena as tempestades, o vento e o mar na calma, se faz tranquilidade. Com o pé que transforma, tudo se renova na mais realidade. Na popa do barco Jesus a dormir, o barco estava a supermergir. Tramaram, o mestre vem nos atender. Com paixão tem de nós, não nos deixe sofrer. O mestre falando, pois repreendeu. O mar e o vento lhes obedeceu. O mestre vai nos atender. Deus mantou do céu ao mundo Quando ali na manjedoura Um tesouro mais profundo Uma voz imperativa Pra salvar e pra curar Uma glória prometida Para os que perseverar No jardim glorioso dos céus O silêncio que vive afinal Entre os lírios e as rosas eternas Escolheram a maior pra salvar No amargo e triste cá No alvaro respirou Foi levado à sepulsura Mas depois ressuscitou Os que viram terão glórias Outros não se desviaram O juízo se aproximam Pra ajudar os exaltados No jardim glorioso do céu O silêncio que vive afinal Entre os lírios e as rosas eternas Escolheram a maior pra salvar O silêncio que vive afinal O silêncio que vive afinal O silêncio que vive afinal Ao silêncio que vive afinal O silêncio que vive afinal Sale e a viva Colomão O silêncio que § Hoje não há pranto nem tristeza, só alegria, paz e amor. Eu irei, eu irei, para junto do meu rei. Eu irei, eu irei, para junto do meu rei. Se você também quiser morar, lá na pátria, além do meu Jesus. Venha hoje mesmo e aceita Cristo, terás lugar no céu de luz. Se você também quiser morar, lá na pátria, além do meu Jesus. Venha hoje mesmo e aceita Cristo, terás lugar no céu de luz. Eu irei, eu irei, para junto do meu rei. Eu irei, eu irei, para junto do meu rei. Eu irei, eu irei, para junto do meu rei. Eu não posso deixar o meu mestre Jesus. Quero eu permanecer em sua divina luz. Se eu deixar meu Jesus, nas trevas eu ficarei. Mas eu não posso deixar, Jesus, meu mestre e meu rei. Eu não posso deixar, e sempre orar ao Senhor. Recebo coisa divina, do Santo Consolador. Se eu deixar meu Jesus, nas trevas eu ficarei. Mas eu não posso deixar, Jesus, meu mestre e meu rei. Nunca mais eu deixarei, de agradecer-te, Senhor. Meu joelho, meu joelho, meu joelho, meu joelho. Meu joelho eu dobrarei, diante do Salvador. Se eu deixar meu Jesus, nas trevas eu ficarei. Mas eu não posso deixar, Jesus, meu mestre e meu rei. Agora eu sei dizer, agora eu sei dizer, mais uma vez ao Senhor. Eu não posso deixar, Jesus, meu mestre e meu rei. Se eu deixar meu Jesus, nas trevas eu ficarei. Mas eu não posso deixar, Jesus, meu mestre e meu rei. Mas eu não posso deixar, Jesus, meu mestre e meu rei. Mas eu não posso deixar. Oh, meu mestre divino, vem me ajudar a vencer as lutas daqui. Faz-me um vencedor pelo seu amor, humilete para o porvir. Faz-me grato, Senhor, me ajude a vencer. Dá-me mais do seu grande poder. Faz-me grato, Senhor, me ajude a vencer. Dá-me mais do seu grande poder. As angústias do mundo perdovará Todos quanto ao céu não subir. Pois o poder do mal, quando então reinar, Com as leis vão os destruir. Faz-me grato, Senhor, me ajude a vencer. Dá-me mais do seu grande poder. Faz-me grato, Senhor, me ajude a vencer. Dá-me mais do seu grande poder. Pois no tempo do mal não se fala em Deus, Nem memória que basta lembrar. Quem pedir a Jesus para lhe socorrer, Sofrerá a pena da lei. Faz-me grato, Senhor, me ajude a vencer. Dá-me mais do seu grande poder. Faz-me grato, Senhor, me ajude a vencer. Dá-me mais do seu grande poder. Irmãos amados, já resgatados, pelo cordeiro, O verdadeiro, o verdadeiro. Vamos afante, com fé constante, Em nome do Senhor Jesus. Irmãos amados, já resgatados, Por Cristo fomos regenerados. Com o seu sangue purificados, Jesus, bendito é o nome do Senhor. Irmãos amados, purificados, Jesus, movemos e o adoremos. Com os comprados, também lavados, Com o seu sangue expiador. Irmãos amados, já resgatados, Por Cristo fomos regenerados. Com o seu sangue purificados, Bendito é o nome do Senhor. Irmãos amados, Irmãos amados, Regenerados, Por fé nós somos justificados. Se combatemos, Vitória temos, Em nome do Senhor Jesus. Irmãos amados, Já resgatados, Já resgatados, Por Cristo fomos regenerados. Com o seu sangue purificados, Bendito é o nome do Senhor. Un� criação. Só quer ser o nome do Senhor. Às esc함 very, Mais muitas boas do Senhor. Com o seu sangue purificado,